Eu sou também professor, fui fundador dos sindicatos professores em Minas, da União dos Trabalhadores do Ensino, e esta é uma pauta nossa bastante antiga, de conseguir os financiamentos para a educação pública. E por onde ando em Minas Gerais, a preocupação é exatamente essa, o que acontecerá com o Fundeb a partir de 2020. Portanto, nossa tarefa é importante e o papel que você tem cumprido, o presidente e os deputados aqui, é fundamental. Principalmente porque nós estamos diante de duas ameaças. Uma delas é, de certa forma, a reforma tributária, porque passam a ideia de que a reforma tributária é para diminuir carga tributária. Então fica todo mundo, ora, vai ter uma reforma tributária, vamos diminuir a carga tributária, como se ela fosse muito grande, e, na verdade, ela é muito mal distribuída. Mas há uma sensação de que o corte, através da reforma tributária, vai esvaziar mais ainda o Estado. O segundo ponto que falam é a desvinculação da receita, que tem sido ameaça posta até pelo ministro Paulo Guedes. Imagina, se nós perdermos isso, nós vamos perder exatamente a capacidade do Estado de estar intervindo em favor da educação pública da creche da universidade. Por isso, a questão que eu levanto é a pressa que temos em colocar na frente também do debate o estabelecimento do Fundeb, antes da reforma tributária e antes que essa desvinculação da receita ganhe corpo. Isso eu julgo importante e é exatamente o trabalho que eu acho que nós temos que fazer. agilizar esse procedimento, até para que, quando se pensar em fazer reforma tributária, tenham em mente que o Fundeb não acabou e nem acabará, porque o Congresso Nacional assim não permitiu. Então, eu vejo na nossa tarefa uma importância muito grande, mas nós precisamos estar conscientes de que existe hoje no país, infelizmente, majoritariamente no governo, uma tendência oposta a essa. E as ameaças que se fazem é exatamente de redução ou até de fim mesmo de desinculação da receita. Isso ao invés de nos desencorajar, pelo contrário, nos coloca uma tarefa ainda maior, que eu quero aqui ser solidário com toda a comissão e, por isso, parabenizar o trabalho e pedir a nós mesmos pressa e urgência nessa hora. Muito obrigado. Obrigado.